Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começa Estou feliz, né, até primeiramente pela equipe, né, time de guerreiros, e estávamos precisando dessa vitória, e ela veio num momento muito bom, então agora vamos, né, desfrutar, né, aproveitar essa vitória, para depois voltar com tudo para a K-League de novo e para a Copa da Coreia também. Não, sim, a gente, né, cortamos nosso cabelo aqui, meu cabelo veio grande, agora eu cortei meu cabelo também, mas antes do jogo, né, todo mundo se uniu ali, falamos que hoje a gente poderia sair com a vitória, e ela veio, né, pela raça, pela determinação e pela força que a nossa equipe tem. Parabéns a todos os envolvidos. Sim, eu penso em fazer mais gols, ajudar o Jeju, né, a conquistar sempre as vitórias, né, fico feliz por mais um gol, principalmente pela vitória da equipe, e é continuar assim, fazendo mais gols e dando vitória ao Jeju também. Eu juntos, eu gosto bem gostei do primeiro jogo de degustar sempre. Júnior também tem um gol para aj見て me ver se eu vou permitir que tenha like um gol ganinho dos herméis, assim como que os herméis entregam a butter. a propósito